Boa tarde, hoje é quinta-feira, 15 de dezembro. O governo Temer, os banqueiros e a mídia são os grandes promotores da chamada reforma da Previdência, que infelizmente tem de ser chamada pelo verdadeiro nome, Desmonte. A partir de fevereiro, ela volta ao debate no Congresso. Se for aprovada, atingirá os direitos de dezenas de milhões de brasileiros Para justificar esse ataque, afirma-se, o sistema previdenciário está comprometido, produz déficits cada vez maiores. Ou o mudamos ou ele quebra para prejuízo de todos. No vídeo de hoje, o primeiro de uma série sobre a Previdência, nós vamos mostrar com a força dos fatos e dos números. O argumento é falso. Um déficit, na verdade, não existe. É propaganda enganosa, tão desonesta quanto os telefonemas em que os criminosos simulam ter sequestrado alguém da sua família para exigir um resgate. No caso, o que os warápios querem é xantragear a sociedade para levá-la a abrir mão de direitos. Para saber se as contas de uma família, de uma pessoa ou de uma instituição são deficitárias, nós precisamos fazer uma conta essencial. Comparar, de um lado, as receitas, as entradas de recursos. E, de outro, as despesas. Por onde e como sai o dinheiro. Vamos começar com as despesas. O INSS e os outros órgãos que pagam benefícios da Previdência Social gastaram, com esses benefícios, em 2015, 683 bilhões de reais. É um número expressivo, que corresponde a cerca de 9,3% do PIB o conjunto de riquezas monetárias produzidas pelo país. Se o valor fosse distribuído igualmente entre os brasileiros, ele ofereceria a cada um de nós aproximadamente 3.500 reais por ano. Acompanhe os números, item por item. São 336 bilhões de reais em aposentadorias urbanas. 98 bilhões em aposentadorias rurais. 48 bilhões em seguro-desemprego e no abono anual oferecido aos usuários do PIS-PASEP. 42 bilhões em assistência aos idosos e deficientes. 27 bilhões ao Bolsa Família. Nesse total, estão computados os 102 bilhões ao Ministério da Saúde e 30 bilhões em uma série de outras despesas menores. É importante notar que nesta tabela e em todas as outras, estamos trabalhando unicamente com dados do CIAF, o Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal. Esses números foram analisados e tabulados pela ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. Examinemos agora o outro lado da balança, a entrada de recursos no sistema. A Previdência é sustentada por dois tipos essenciais de receitas. Primeiro, as contribuições mensais dos trabalhadores com carteira assinada e de seus empregadores. Integra essa conta a parte do seu salário, entre 8% e 11%, que é descontada todos os meses para o INSS. O bolo das receitas também é muito grande. Em 2015, foram 349,6 bilhões de reais. Mas não é só isso. Desde 1934, o Brasil adotou para a Previdência Social um regime tripartite. O fundo que garante as aposentadorias e demais benefícios é alimentado, além dos trabalhadores e dos patrões, pelas contribuições do Estado brasileiro. Elas foram evoluindo ao longo do tempo. Por um lado, a sociedade reconheceu direitos de setores enormes, antes excluídos. Em 1972, pela primeira vez, foi instituída a aposentadoria dos trabalhadores rurais. O seguro-desemprego surgiu em 86. Em 88, a Constituinte determinou que nenhum benefício previdenciário poderia ser inferior ao salário mínimo. A Bolsa Família foi criada só em 2003. Como garantir essas conquistas que, evidentemente, custam dinheiro? Em 1988, a Constituição criou um novo conceito, chamado de Seguridade Social. Inclui Previdência, Saúde e Assistência Social. A Constituição também estabeleceu, no artigo 195, um conjunto de tributos, cuja receita o Estado deve repassar, obrigatoriamente, a Seguridade Social. São eles. Cofins, contribuição social sobre o lucro, contribuição dos empresários ao PIS-PASEP, receitas das loterias da Caixa. CPMF, enquanto existe, os números são muito claros. Quando as contas são feitas segundo o que determina a Constituição Federal, o sistema previdenciário não tem déficit algum, mas um grande superávit. A arrecadação da Previdência Social é bem maior do que os benefícios que são pagos e os gastos que são feitos. Veja os dados. Ano a ano, entre 1995 e 2005, eles foram feitos pela economista Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Denise, aliás, é autora de uma tese de mestrado desbravadora. Chama-se A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social Brasileira. Você pode lê-la aqui. Foi a partir dela que se começou a contestar a falsa hipótese do déficit da Previdência. A partir de 2015, quando Denise tinha terminado a sua tese, O mesmo cálculo passou a ser feito pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita, a ANFIP. Mas a fonte é sempre a mesma. Os números são os oficiais do governo. O critério é o estabelecido pelo artigo 195 da Constituição. Acompanhe pelo gráfico o superávit. Ano a ano, em duas décadas, é um total de 862,5 bilhões de reais. Essa é a soma do que os governos desviaram da Previdência Social ao desrespeitarem a Constituição de 1988. Mas qual é, então, o truque dos jornais, do governo e dos banqueiros para falar em déficit? É simples. Eles simplesmente escondem o que diz a Constituição. Todas, absolutamente todas as contas que falam em déficit fazem um cálculo manipulado. Elas omitem o artigo 195. O que você vê ao lado, por exemplo, é um gráfico presente na exposição de motivos do governo Temer, que acompanha a PEC 287. Repare na nota em letras bem miúdas no rodapé do gráfico. A conta inclui apenas o fluxo de caixa do INSS. Ou seja, desconsidera por completo o que diz a Constituição. A polêmica essencial, é claro, não tem a ver com números. Ela diz respeito a ideias. Ao desconsiderar a Constituição, a lei suprema do país, a mídia e o governo querem que você esqueça algo essencial. O Brasil é um país extremamente desigual. A Previdência é o que fizemos de melhor até hoje para garantir alguma proteção e conforto coletivo. Ela é viável e superavitária. Pode ser muito melhorada. Em países como a França, por exemplo, o rendimento mínimo de inserção, o equivalente deles à Bolsa Família, paga benefícios entre 514 e 1.079 euros. Ou seja, entre 1.800 e 3.800 reais ao mês. Na maior parte dos países da Europa, a educação de melhor qualidade é gratuita. Ou seja, o filho de um trabalhador e o filho de seu patrão vão a uma escola de mesmo nível. Ainda não temos nada desse nível no Brasil. Conquistamos com muito esforço, com décadas de luta, a Previdência Social. Destruí-la antes que se desenvolva vai nos converter num país mais injusto, mais desigual, mais árido. Há um pequeno, um mínimo setor da sociedade interessado nesse retrocesso. São os banqueiros. É a aristocracia financeira. Se a Previdência Social for destruída pela PEC 287, os trabalhadores que puderem terão de recorrer às aposentadorias privadas. Um novo mercado será automaticamente criado. Os lucros serão imensos num país de 200 milhões de habitantes. A maior parte da população estará de fora, excluída. É, para favorecer esses banqueiros. Para torná-los ainda mais ricos e poderosos, que se constrói o mito do déficit da Previdência Social. Nós não aceitamos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma